Você tem que tomar decisões baseadas em métricas. Galera, até vi um ditado hoje, uma piada hoje aqui. Confiar de verdade, eu só confio em Deus. No resto, me mostre os números. E é exatamente isso aí mesmo, cara. Você tá confiando no quê ali? Ah, eu vou começar a mexer. Fui lá nos vídeos do Paulo Santiago, aprendi como é que segmenta, faz isso, faz aquilo. Vou mexer tudo. Quantas vezes você já fez uma? Mano, cara, você tá errado, velho. Você tá totalmente errado. Totalmente errado. Então, presta atenção nisso aí que eu tô falando. Primeiro, você tem que identificar um padrão, tá ok? Tem que identificar um padrão e presta atenção nisso aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma campanha aqui, uma campanha de verdade. Campanha real. Vamos lá, vocês estão conseguindo ver aqui. Presta atenção aqui, galera. O que essa campanha aqui ela tá falando pra mim? Deixa eu tirar, deixa eu botar tudo isso aqui pra falar que tá tudo ativo, pra vocês verem. Ah, tá, esse grupo de anúncio tá excluído. Tá, presta atenção. Olha aqui. Vocês estão conseguindo ver, cara? Deixa eu ver aqui. Quem tá conseguindo ver? Deita o celular aí. Eu sei que eu não tô em cima. Vamos olhar só pra conversão. O resto já tivemos aula de métricas aqui já. Vocês já sabem como é que faz, tá? Vamos olhar só pras conversões. Essa campanha aqui, ó. Ela me gerou 14 conversões no público de 18 a 24 anos. No público de 25, ela me gerou 5 conversões. No público de desconhecido, mais 5 conversões. De 35 a 44, duas conversões. De 45 a 54, me gerou uma conversão. Agora que eu tô olhando pra ela, é até engraçado. Porque eu vejo que o público desse produtor aqui realmente é o público mais jovem mesmo. Mas, voltando aqui. Cara, o que que eu... É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Vocês estão conseguindo ver um padrão aqui? Vocês estão conseguindo ver esse padrão aqui? Vamos supor... Eu quero que vocês... Vamos supor aqui, ó. Ah, deixa eu tirar isso aqui. Vamos supor aqui, galera. Esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Eu quero que vocês esqueçam... Cadê, cara? Esquece isso aqui, ó. Faz de conta que não tem nada aqui. Faz de conta que não tem nada aqui. Faz de conta que aqui é um 2, ó. Ficou ruim. Apagar isso aqui. Faz de conta que aqui tem um 2, ó. E faz de conta que aqui tem um 3. Então, aqui eu tive 3 conversões. Aqui 2, aqui 2 e aqui 1. Então, eu tenho esses públicos aqui, ó. Que me geraram conversões. Esses públicos aqui, ó. Me geraram conversões, tá? Só que, baseado nisso aqui... O que que eu entendi aqui? O que que eu entendi aqui, véi? O que que eu posso... No que que eu... Se eu fosse mexer, no que que eu poderia mexer aqui? Eu quero que você que tá aí em casa agora me fale. Qual que seria a atitude que você ia tomar nessa campanha aqui? Interage no chat aí comigo. Qual seria a atitude que você ia tomar tendo essa visão aqui? Galera, eu quero que vocês entendam o seguinte, cara. Muita gente ia chegar, ia fuçar isso aqui, ia mexer um tanto de coisa. Igual falaram aí, ia tirar o outro, ia botar sei lá o quê. Eu quero que vocês entendam o seguinte, cara. A única coisa que a gente entendeu aqui, ó. Foi isso aqui, ó. A gente achou um mínimo de um padrão. Então, quer dizer que eu posso sair cortando o resto? Ah, esse aqui não converteu, corta. Esse aqui não converteu, corta. Isso aqui... Vamos supor que isso aqui não converteu, corta. Não foi bom. Vou deixar só esse aqui. Aí vou mexer em mais um tanto de coisa. Mano, é isso que eu quero que vocês entendam, cara. E eu sei que vocês vão ficar ansiosos pra mexer, porque vocês sabem mexer. Só que eu quero que vocês entendam que tem a hora certa de mexer nas coisas, velho. Tem a hora certa de mexer nas coisas. E essa aqui não é a hora certa de mexer. Tão entendendo, mano? Essa aqui não é a hora certa de mexer. Ainda mais, ó. Eu vou ir um pouco além. Eu vou ir um pouco além. Vamos fazer de conta... Vamos fazer de conta que aqui, nesse lugar aqui, ó, eu tivesse um 2. Se eu tivesse um 2 aqui, eu ia olhar pra isso aqui, galera. Eu ia olhar, ia falar, beleza, tô feliz. Ia voltar pro meu computador e voltar pra fazer a minha otimização diária. O que que é uma otimização diária dentro de uma campanha de rede de pesquisa no Google Ads? Termos de pesquisa. Mais nada. Vou repetir. O que que é uma otimização diária dentro de uma campanha de rede de pesquisa do Google Ads? Termos de pesquisa. Mais nada. Enquanto você não tem um padrão, mais nada, velho. Você vai monitorar. Aí, sabe o que que acontece? A pessoa chega aqui, ó. Ela já chega aqui, ela fala, beleza, agora eu, essa porcaria não vendeu, eu vou cortar isso aqui. Esse aqui, eu vou duplicar nesse grupo de anúncio aqui, porque esse grupo de anúncio aqui provou pra mim que vende. Então, eu vou duplicar nessas idades aqui. Vou dar um lance 5 vezes maior pra essa aqui, que vendeu pra caramba. Vou criar outra campanha, vou botar só essas idades, que eu vi que essas idades converte. Mano, você cagou com a tua campanha. Você arrebentou com tudo que você podia fazer ali por conta da ansiedade, por conta da ganância de vender mais. E eu sei que isso é normal. É normal ter isso aí. É digno ter isso aí. Só que isso aí vai te impedir de vender. Tá bom? Presta atenção. Presta atenção. Primeira coisa. Identificar um padrão, tá? Identificar um padrão. Então, vamos voltar pro exemplo original aqui, ó. Nesse lugar aqui, então, o que eu tenho aqui nesse lugar aqui? Eu tenho um 3. Um 3. Então, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Aqui 2. Aqui 1. Isso que eu tenho. Ponto final. Beleza. E agora? Agora a gente vai ter uma conversa um pouco mais séria. Agora a gente vai ter uma conversa que é a conversa que realmente vai te agregar. Porque você identificou alguma coisa ali, tá? Então, lembra do que eu falei lá no começo? Um é pouco. Dois é bom. E três, por mínimo que seja, já é um padrão. Por mínimo que seja, já é um padrão. É mínimo? Sim. É mínimo pra caramba. Não daria, né? Na verdade mesmo, eu tô sendo até um pouco presunçoso aqui falando isso pra vocês. Se vocês forem ver alguns outros gestores de trato que tem por aí, eles vão falar que é pra cima de 15. Mas eu sei que com 3 eu já fiz. E se não fizer cagada, se fizer do jeito que eu vou explicar aqui, não vai dar ruim, tá? Então, presta atenção. Identifiquei um padrão, Paulo. Fui lá, do jeito que você falou, três conversões vindo de um determinado segmento. E agora, o que eu vou fazer quando eu identifiquei um padrão? Fui lá e fiz o que você falou. Identifiquei um padrão mínimo que dá pra eu conseguir ter uma noção ali. Dá pra eu conseguir... Eu vi que dali tá tendo algumas coisas boas que estão vindo dali. Dinheiros que estão vindo dali. E agora, meu amigo, vamos lá. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Lance maior. E, ó, presta atenção. Apenas isso. E eu botei entre aspas, galera. Sabe por que eu botei entre aspas? Porque isso aqui já é coisa pra caramba, velho. Isso aqui já é coisa pra caramba, galera. Tipo assim, é muita coisa mesmo. Tá? Muita coisa mesmo. Então, eu quero que vocês entendam. Muita gente fala assim. Ah, mas é só um lancezinho. Isso é só um lancezinho, bebê. É só um lancezinho. Só que eu vou te provar aqui como que só um lancezinho faz diferença pra caramba. Tá? Vamos lá. Presta atenção aqui. Identifiquei que o padrão veio daqui, né? No nosso caso aqui, veio um padrão até absurdo daqui, né? Identifiquei pra caramba. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar 10... Eu tô em cima? Eu tô em cima. Peraí que eu tô em cima aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou dar 10% de mais lance nesse segmento aqui. Por quê? Porque ele me provou que vende. Então, eu chego aqui, ó. Ó, ajustar lance. Dou 10% a mais nele. Aí, nesse momento aqui, vai chegar um tanto de gente e vai falar assim. Meu Deus, Paulo. Mas 10% só. Isso é muito pouco. Quase não faz diferença, Paulo. Que sei lá o quê. Que sei lá o quê. É. E eu sei que você vai falar isso aí. Só que agora eu vou te explicar por que você vai dar 10% só. Porque, presta atenção, isso aqui a gente tá olhando o quê? A gente tá olhando idade. A gente tá olhando idade. Vamos ver se tem algum padrão de sexo. Ó, identifiquei que o público masculino, eu tive 22 conversões e 5 só no desconhecido. Então, o que eu vou fazer? Vou dar mais 10% de lance no público masculino. Será que eu acho um padrão na renda familiar? Vamos ver. Na renda familiar... Ó, na renda familiar tá até bem concorrido. Aqui, ó. Na renda familiar, eu achei um padrão no 50% menor renda. No 50% menor renda, eu achei um padrão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 10% de lance aqui. Porque é um padrão. Beleza? Agora, galera, eu quero que vocês entendam o seguinte. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu fui lá e eu dei, na idade, na idade, idade, de, acho que era 18 a 24, né? 18 a 24, eu dei o quê? 10% a mais. 10% a mais. No sexo masculino, no sexo masculino, eu fui lá, eu dei 10% a mais de lance. 10% a mais de lance. E no menor renda, 50%, 50%, eu dei 10% a mais de lance. 10% a mais de lance. Foi isso que eu fiz. Então, vocês concordam comigo que se tiver um homem de 18 a 24 anos que tem uma renda menor, que tá nesse segmento de menor renda, 50%, na verdade, o que eu dei foi 30% de lance a mais pra esse cara? Concordam comigo? Entenderam por que que é só 10%. 10% já tá muito, tá? 10% eu já tô sendo até extrapolando um pouco da verba, extrapolando um pouco dos manjares do tráfego aqui. O certo seria até menos. Quando você trabalha com uma campanha de alta escala, o certo é até menos. Mas vocês entenderam o que que vocês acabaram de fazer aqui? Galera, isso aqui faz total sentido. Isso aqui faz total diferença na campanha de vocês, tá? É isso aqui que vai fazer vocês sair do armador, que é o que a grande maioria faz, e jogar o jogo em alto estilo, cara. E eu quero que vocês joguem o jogo em alto estilo. Eu quero, eu preciso, eu me esforço pra isso, eu quero que vocês vendam essa parada todo santo dia. Só que se vocês continuarem fazendo cagada do jeito que vocês fazem aí, vai dar ruim, velho. Porque, para pra pensar, galera. Galera, todo santo dia eu recebo depoimento lá do pessoal da minha mentoria. Todo santo dia. A gente já tem uma pasta com, eu acho que já tá dando mais de 100 depoimentos. Eu pego todos eles e arquivos. Quem duvida, vai lá nos meus destaques do Instagram lá. Todo santo dia, é o pessoal vendendo em dólar, é o pessoal fazendo lançamento, é o pessoal vendendo high ticket, é o pessoal vendendo triple R, vendendo ticket baixo. Se eles tão lá e tão vendendo, por que que a galera vai falar que não dá certo? Não dá certo, pô. Então só falta o quê? Alguma coisa. Quem não tá vendendo, não tá sabendo fazer alguma coisa, tá? Então, funciona. Só que tem que saber fazer, pô. Só que tem que saber fazer. Se não souber fazer, velho, aí vai ficar igual a galera que fica lá no meu direct do Instagram. Ai, Paulo, já tive três cliques, sei lá quantas impressões e zero vendas. Ah, é? Mentira, velho. E o que você entende de Google Ads? Ah, de vez em quando assisto um vídeo seu lá. Ah, nossa. Que bacana, né, velho? É isso aí mesmo, tá? Vai no caminho certinho, velho. Isso vale pra tudo. Ó, o João Vitor perguntou isso. Vale pra segmentação dispositiva? Vale, João Vitor. É só você pegar o exemplo que eu dei aqui, ó. Se o cara, se for um homem de idade, 18 a 24 anos, que esteja no menor renda e esteja navegando através do celular, ele vai ganhar mais uma renda que você botou lá. Aí você imagina se, igual chega um bando de desesperado, começa a dar, ah, 50% aqui, toma mais 50. Aí vai no outro e dá mais 50. Do nada, cara, você triplicou o custo, você triplicou o CPC naquele avatar ali. Aí vem o pessoal e pergunta, nossa, eu limitei meu CPC a R$2, tomei um clique de R$15. É, por que será? Por que será? Vamos falar sobre escala agora. Agora que vocês entenderam padrões, vocês vão achar padrões. E agora a gente vai, agora que vocês sabem o que fazer, como e quando fazer, vamos falar agora da maneira certa de fazer. Quem está ganhando dinheiro, quer saber como ganhar mais dinheiro, né? Igual no começo dessa live aqui. Como é que faz? Como é que a gente iniciou? Paulo, fiz uma venda. Como fazer mais vendas? É escalando. E a gente vai falar sobre isso aqui agora. como escalar, como fazer você que está aí, que talvez já esteja vendendo um pouquinho, já vendeu, como fazer você vender muito mais, tá bom? Eu não posso ver um padrão que eu já quero escalar, galera. Eu sou um perseguidor de escala, velho. Se eu ver um padrão, eu já quero escalar, mano. Pra eu pôr um zero na frente do orçamento diário, eu não... Cara, eu não meço esforços. É uma delícia. Tá ali, encontrou o padrão, bota um zero a mais na frente do orçamento diário. E deixa o pau moer. Eu adoro fazer isso, cara. E olha só, caso você não saiba, esse vídeo aqui que você acabou de assistir, ele é apenas um corte, ele é apenas um pedaço de uma aula completa, com mais de uma hora de duração, que acontece todas as semanas, aqui no nosso canal, onde eu tenho espaço pra ensinar algo de novo, que tá acontecendo agora no mercado, ou então tirar também as suas dúvidas ao vivo. Se você quer participar dessas aulas, basta você se cadastrar na nossa plataforma gratuita Despertar Digital. Então, nessa plataforma gratuita, você já vai chegar lá, já vai encontrar um curso completo, que tá lá, prontinho pra você fazer. Você já vai encontrar também materiais didáticos, você já vai encontrar também uma comunidade de network, pra você chegar ali e fazer network com as pessoas que estão na mesma pegada que você. E tudo isso gratuitamente é uma plataforma totalmente autônoma que a gente desenvolveu. E você também vai receber o link lá, pra você participar das aulas que acontecem ao vivo, aqui no nosso canal. Então, pra você pegar esse link, a gente bota lá no dia da aula, informa o dia, informa o horário, no horário mais acessível, pra todo mundo poder participar. E você pega esse link lá dentro. Tá ok? Então, se você chegou até aqui, se você tá assistindo esse pedaço do vídeo, realmente é porque você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, sobre Google Ads. Então, fica aqui o meu convite pra você. O link eu vou deixar aqui na descrição, basta você clicar aí pra abrir o resto da descrição, vai estar escrito aí, escrito aí, Plataforma Despertar Digital. Então, te espero lá dentro. Bora pra cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.